Em algumas cidades da Grande Floripa, também registraram. Foi geada, um pouco menos intenso, mas uma freca danada, né? Em Palhoça, teve registro nos bairros Passa 20, no Alto Aririu e também na Pinheira. E aí, se você olhar bem de pertinho, dá até impressão que é neve, né? Chuva congelada de sensação em alguns pontos, mas a geada bastante intensa, tanto que carros, telhados, até vegetação mesmo, ficou com essa camada de cerca de um centímetro, tá vendo? Ali, ó, meio centímetro de um gelinho bem suave, bem sutil, bem delicado, que é bem forte, característica mesmo de geada. Áreas bem, mas bem geladas. Floripa também teve, né? Por incrível que pareça, hoje de manhã, 6 graus, gente, tava isso, né? 6, 5 graus em alguns pontos aqui no Alto Morro da Cruz, onde tá a sede da empresa, meu Deus do céu, 5 graus. Tava ali, os termômetros estavam marcando. Alguns bairros, por exemplo, como Itacurubi, que tá perto da mata, né? Que divide o bairro de cá, da Lagoa da Conceição, é bem gelado, a sensação. Já morei no Itacurubi também, sei como é que é aquele vento gelado. Inclusive, quando chega a chuva com tudo, chega primeiro no Itacurubi. E não à toa bem gelado, nesse ponto bem específico da cidade, dá pra ver o reflexo da geada também, não só em cima dos carros, né? Mas no chão, assim, na grama e na vegetação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.